Fala barbeirada! Vou responder pra vocês uma pergunta que muitos barbeiros me fazem tanto presencialmente, nas ruas, lá na minha barbearia, tanto online, que é no Instagram, no TikTok, no YouTube inclusive me segue lá galera, no Instagram, no TikTok, no YouTube, vamos pra cima ficar geral antenado e só na melhoria, só no processo de melhoria e crescimento agora voltando a essa pergunta, antes de responder essa pergunta, eu queria te dizer que você tem que ter empatia pelo seu cliente, como assim empatia? Dar o seu melhor e fazer o corte pro cliente do jeito que você gostaria que fizessem com você, entendeu? Empatia pelo cliente agora vamos responder a pergunta, é bem simples a resposta a essa pergunta você tem que ser honesto com o seu cliente se você errou, peça desculpas ao seu cliente mostra ele aonde que você errou e devolva o dinheiro pra ele pronto, simples assim assim você vai passar pro cliente honestidade e humildade não fica nessa de achar que é melhor, que é brabão que não vai falar pro cliente porque se você não falar, outra pessoa vai falar pra ele e é pior ainda você tá enganando o seu cliente, por isso não faça isso e aprenda com o seu erro o erro que você comentou nesse cliente você já não comete nunca mais porque você sabe que perdeu o dinheiro e com certeza poderá ter perdido um cliente então presta atenção nisso pronto, essa é a resposta pronto, essa é a resposta